Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Dessa vez vai ser um vídeo diferente, vai ser sobre como você remover emuladores que você não usa mais Ou no caso dispositivos da sua conta do Google Pra quem não sabe, eu jogava um game chamado War Commander Que do nada, cara, eu perdi minha conta e perdi o acesso E simplesmente, sei lá, se bugou ou deu algum problema com o dispositivo Mas eu sempre acabo logando na conta de outro jogador e outro jogador acaba logando na minha E eu não conseguia achar, tá, a questão de retirar os dispositivos utilizados na minha conta do Google No caso da playlist lá, né, da Play Google, tá, da Google Play, não sei como é o nome da loja da Google lá Enfim, coloquei aqui no Google pra variar, né, dispositivos utilizados recentemente Aí ele me mandou pra esse link aqui Dentro desse link ele falou assim, cara, entre no seu smartphone, clique em myaccount google.com E vá na opção de login e segurança, tá De primeira instância, cara, ele abre assim, ó Eu falei, mano, onde é que tá o negócio? Aí eu só fui clicar aqui, ó, em login e segurança Cliquei aí, abriu essa página aqui Aí aqui pra baixo, cara, você vai descendo, descendo, descendo Até que você acha dispositivos utilizados recentemente Ou você pode usar um Ctrl F e coloca assim Recentemente Beleza Recentemente, no Ctrl F ali, né Você pesquisou aqui em cima Aí tava aqui, ó, dispositivos atuais Aí você vai colocar aqui, consultar dispositivos Aí eu olho aqui, isso daqui é o que eu tô acessando agora Dispositivo sem nome, mas que eu usei há 5 minutos atrás Há 13 minutos, há 2 horas atrás Windows e o Windows Eu tinha muito mais dispositivos Só que o que eu fiz? Eu acabei entrando aqui pelo... 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 Pelo KO Player, tá Que é um emulador dentro do Windows Eu tenho o Memo e tenho esse Eles não funcionavam direito com o War Commander Aí, cara, excluí Entendeu? Simplesmente falei Ah, cara, vou lá Vou... Vou deletar e vamos ver o que acontece Né? Vamos ver se vai bugar ou não Aí, simplesmente Acabei deletando ali Aqui, porque o que acontece Esse jogo aqui, infelizmente, ele só fica É... Em inglês Toda hora Então, War Commander Eu acabei desistindo justamente Porque dava vários e vários erros Vários bugs, cara Dava até raiva, entendeu? E no KO aqui, infelizmente Ele acaba deixando a desejar Justamente porque ele acaba baixando É... Tudo em inglês É um meio que um inferno, assim, tá Eu não quero em inglês o jogo E tá tendo um bug No... Dentro do próprio... Dentro do próprio jogo Lá do Memo, tá Onde eu simplesmente Estou tentando falar no chat Só que daí ele coloca meio que um limite Um limite E esse limite é muito ruim E ele só funciona em inglês Aqui no KO Player Então eu tenho que sair lá do Memo Voltar Né? Mas eu finalmente consegui Excluir aí Várias... Vários dispositivos Que eu tinha de emuladores, tá Então o vídeo, na verdade, era isso Se você gostou, curta Compartilhe Se inscreva aí no canal Até o próximo vídeo E fui! Tchut 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 tchut